Hoje me vem na cabeça De uma velha mana brilho Que eu guardava os meus segredos De um bom tempo que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade De um tempo que ligarei Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quero Pelo que vem outros braços O seu corpo já tem dor O seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos na rua Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais queria A mulher que me fez A mulher que me fez Pra me fazer